Olá, alunos! Bem-vindos à nossa primeira aula! O alfabet, aí depois a gente tem a nossa aula será dividida em cinco partes, então como que vai ser a trajetória das nossas aulas, né? Então, em cada aula a gente vai trabalhar essas cinco categorias aqui. O listening, que seria escutar, ouvir. O repeating, você vai repetir aquilo que você ouviu. Reading, então você vai ler. Grammar, né? Que vai ser a parte de gramática, assim, introduzida no conteúdo, né? Que a gente tá vendo. E o writing, depois com os exercícios que vocês vão exercitar, ok? Essa parte aqui do PDF, ela, se você baixar aí, você já pode fazer anotações aqui, ok? Da nossa primeira atividade. Aí depois a gente vai ter o diálogo, outros diálogos e depois a parte do grammar. Mais um pouquinho de grammar, né? Pra gente treinar. E depois vem a parte da tarefa, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira aula do curso, tá bom? Então, vamos iniciar lá com o alfabet. Então, eu vou dar uma pincelada aqui no alfabet, a gente vai rever ele depois também. É só pra vocês ficarem familiarizados com o alfabet em inglês, quem ainda não conhece, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar do A até o Z e vocês vão repetindo aí depois de mim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, M, Z. Very good. Agora, se vocês ficaram na dúvida, vocês voltam o vídeo aí, vocês ouçam de novo. Eu vou soletrar, spell, então soletrar em inglês é spell, my name, meu nome, ok? I'm going to spell my name. So, pay attention. Opa, sorry, peraí, foi lá. I will circle, eu vou circular cada letrinha que eu for falando pra vocês terem uma noção, ok? Então, foi lá. My name is Carla. Então, I spell C, A, R, L, A again. Ok? Então, C, A, R, L, A. Good. How do you spell your name? Então, como que se escreve o seu nome? Como que você vai soletrar o seu nome? Treina aí com o alfabet e aí vão treinando, ok? Uma hora dessa a gente vai fazer um encontrão aí dos alunos e aí cada um vai ter que se apresentar e soletrar o nome e a gente vai treinar tudo isso, ok? Então, pronto. Ok. Então, agora a gente tá aqui nessa página Let's Practice. Então, nós vamos treinar o listening. Eu vou rodar um áudio aqui, tá? Vocês vão ouvir. E vão ser três diálogos, tá? Por isso que aqui a gente tem, então, um box, two boxes e three boxes, ok? Então, eu coloquei três caderninhos ali, folhinhas de anotações. Se você baixou o PDF, você pode já ir anotando aí no seu PDF. Se não, você pega uma folha, um caderninho aí pra você fazer a sua anotação, tá? Pode ser até no computador, no notepad, alguma coisa aí. E você anota o que você entender, tá? Se você não entender nada dos diálogos, você não precisa anotar nada, ok? Então, vamos começar com o diálogo number one. Ok, pausa o vídeo aí, escreve as palavrinhas que você entendeu. E agora vamos para o segundo áudio. Agora, pausem o vídeo, escrevam aí o que vocês entenderam. Se precisar voltar, vocês podem voltar também, ok? E nós vamos para o terceiro diálogo. Foi lá. Então, esses foram os três diálogos. Se vocês conseguiram escrever, ótimo. Se não conseguiram, nenhuma palavrinha, não tem problema nenhum. Esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com o nosso curso. Então, não tem problema nenhum. Nas próximas aulas, vocês vão melhorando, ok? Então, agora a gente vai para a próxima página, onde a gente vai ler esses diálogos e treinar a pronúncia deles. Então, a gente vai repetir as falas, ok? Então, vamos lá. Listen. Então, repitam lá. Hello, I'm Lisa Silva. Good. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok? Então, aqui do ladinho, a gente pode treinar esse diálogo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Hello, I'm... Aí, vou colocar o meu nome aqui, né? I'm Carla. Aí, você é a Maria aí do outro lado, ou o João. Então, você vai me responder. Hi, I'm Maria. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok? E a gente pode inverter também. Você começar o diálogo comigo, né? Então, você vai dizer. Hello, I'm Maria. Aí, eu vou responder. Hi, I'm Carla. Nice to meet you. Aí, você vai responder. Nice to meet you. Ok? A tradução disso aqui. Hello. Oi, eu sou a Carla. Né? Ou, oi, eu sou a Lisa Silva. Oi, eu sou o Henry Green. Ou, eu sou a Maria. Prazer. Aí, o outro responde. O prazer é meu. Ok? O prazer em conhecê-lo. O seu prazer. Ok? Muito bem. Quem conseguiu aí as palavrinhas, pode deixar anotado aí no box de diálogo aí do curso também, tá bom? Se precisar fazer alguma pergunta também pra teacher, pode perguntar. Ok? Então, agora, depois de a gente ter treinado aqui, a gente vai fazer a leitura de mais dois diálogos, tá? Esses aqui não estão no áudio, então, eu vou ler com vocês e vocês vão repetir depois de mim, ok? Vamos lá. Então, more examples seria mais exemplos. O segundo diálogo. Então, vamos repetir. traduzir aqui, traduzir aqui esse diálogo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui. Hello. Are you? O que será que é are you, né? Hello, a gente já sabe que é oi e Henry é o nome dele. E are you? Então, eu tô perguntando pra ele, você é o Henry, o Henry, né? No caso, em português, Henry. Então, você é o Henry? Aí, ele vai responder, sim, eu sou o Henry Green. Você é a Lisa? Are you Lisa? Você é a Lisa? Sim, eu sou, ela responde, né? Sim, eu sou. Muito bem. Então, esse ficou fácil, né? O segundo diálogo aqui. Hi, oi. Are you? Então, você é, né? Pra gente fazer a pergunta, a gente sempre coloca o verbo to be antes do pronome, ok? Então, você é o John Smith? Não. Eu não sou o John. Eu sou o Henry. Ok? A terceira pergunta. Are you in class number one? Então, aqui é você é, né? Nesse primeiro aqui, você é o John Smith. Mas nessa daqui, ó, are you? Vocês têm que lembrar, gente, que o verbo to be, quando a gente vai traduzir ele pro português, ele pode ser do verbo ser ou o verbo estar. Então, se eu estiver perguntando assim, você é na sala número um? Não faz sentido, né? Agora, se eu perguntar, você está na aula, né? Class seria aula. Você está na aula número um, né? Na turma um, como se fosse? Aí, ele responde, né? Não. Então, eu estou na número dois. Então, eu estou na aula ou na sala número dois. Ok? Number two. Então, cuidado quando vocês forem traduzir. Se um não fizer sentido, vocês usem o outro na tradução, tá? Que um dos dois vai fazer sentido. Então, cuidado aí com o verbo to be. Beleza? Então, esses foram os nossos exemplos. Vocês podem voltar o vídeo e treinar mais um pouquinho, tá? A pronúncia, conversar com alguém, fazer as perguntas pra mãe, pro pai, pro irmão, ok? Pra ir treinando bastante a pronúncia. Isso é muito importante. A próxima página, a gente tem as regrinhas aqui de gramática, tá? Então, essa primeira parte aqui é as contractions. Contractions seria esse apóstrofe. Então, sempre que a gente linka, né? A gente une duas palavras. Por exemplo, aqui a gente está unindo o I e o M. A gente usa uma contraction, ok? No inglês isso é muito comum, né? Em português, não. Mas no inglês, sim. Então, pra fazer a contraction de I am, eu vou dizer I'm. E de I'm not. Falem aí, será que vão acertar? I'm not. Eu vou dizer I'm not. I'm not. I'm not. Ok? I'm. I am. I'm not. I am not. Ok? E de you are, fica? Your. Muito bem. Your. Ok? Então, quando eu estou fazendo a contraction do I, do am e do not, eu sempre vou fazer a contraction linkando o pronome, que é o I, e o verbo, que é o M, tá? Beleza? Não esqueçam disso. Sempre que for o I e o M. Essa, esse aqui. Esse aqui vai ter uma outra, outra regrinha, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí, aqui a gente tem full form, que é a forma normal de escrita, e as contractions, ok? Então, a primeira parte diz assim, I am Henry, ok? I'm Henry, na contraction. You are in my class, you're in my class, ok? A forma negativa, I am not, em number one, I'm not, em number one. You are not a student, olha aqui como que eu fiz a contraction de, o negativo, né? Do you, então eu vou fazer a contraction aqui no verb com o not, tá? Então, you aren't a student. Essa é a forma americana de a gente fazer a contraction. Mas eu também posso fazer a contraction assim, ó. You're not. Essa é a forma mais britânica, tá? Os britânicos usam mais assim, mas vai depender da região dos Estados Unidos que também usa, então tudo depende. Depende como que você se adapta melhor. Se você se adapta melhor usando you're not, usa you're not. Se você se adapta melhor usando you're not, aí você usa o you're not, ok? Então, you are not a student, you aren't a student, ok? Ou you're not a student. Para fazer questions. Então, eu vou inverter o verbo e o pronome, né? Então, nas frases normais, afirmativas e negativas, eu venho o pronome, verbo e a negação quando for. E nas frases interrogativas, eu vou usar o verbo, pronome e o complemento da frase, ok? Então, am I in room two? Am I? Ok? Então, eu estou, né? Eu estou na sala dois? Yes, you are. Resposta afirmativa curta. Não faço contraction. Resposta negativa curta. No, you aren't. Aqui eu posso fazer no, you aren't ou no, you're not. Tanto faz, ok? Na pergunta com you, então eu vou colocar o... Opa, sorry. Eu vou colocar o pronome, né? O pronome... Desculpa aí. Eu vou colocar aqui, então, o verbo antes do pronome. Então, o pronome vem depois do verbo, né? Are you Lisa? Yes, I am. E no, I'm not. Na resposta curta. Resposta curta negativa. Lembrem-se que eu vou sempre fazer a contraction no I e no am, ok? Nunca eu faço no am e no not, beleza? Aqui estão as regrinhas, ó, da parte de gramática. Então, o que você pode, o que você não pode fazer. Então, depois do not, né? Tá as regrinhas aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é interessante, ó. Então, eu falo I'm Henry. Eu nunca digo assim, am Henry. Eu nunca digo am Carla. Eu vou dizer I am Carla ou I'm Carla, ok? O I, que seria eu, né? Em inglês é sempre com letra maiúscula, ok? Sempre, independente se ela vem no começo, no meio, no final de uma frase. Sempre letra maiúscula, beleza? Aqui tá falando dessa, da forma que eu mostrei ali pra vocês. You're not a student. Então, você também pode usar essa forma. Como você pode usar essa forma que eles colocaram aqui, ok? As perguntas. Sempre o verbo vem antes do pronome, tá? Nunca invertido. Nunca o pronome depois do verbo, ok? E tanto na primeira pessoa, como na segunda pessoa, né? Que é o you, ok? A contraction, negativas, você pode... As respostas curtas, né? Negativas, você pode fazer contraction. Sempre na negativa, tá? Mas na afirmativa, você nunca faz contraction. Nunca, beleza? Muito bem. A próxima parte da nossa aula são os exercícios, tá? Esses exercícios aqui eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer, ok? E na próxima aula a gente vai corrigir, ok? Então, essa parte da grammar aqui, vocês vão ver o exemplo, ó. A gente tem um exemplo aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui, ó. E a gente tem um exemplo aqui. E aqui também já começou com o exemplo, ok? Então, vamos lá. Então, você vai ter que completar só com I'm ou you're. Então, esse primeiro aqui, essa letter A aqui é bem fácil. Então, você vai ler ali e vai completar. Ou vai I'm ou you're. Beleza? Hiper fácil. Essa segunda... A letra B aqui, você vai completar com o negativo. Então, I'm not ou you aren't. Também é fácil, beleza? Então, essas aqui. Na letra C, na letra C, você tem que formar a pergunta, tá? Porque ali tá dizendo assim, make, ó, make questions. Então, aqui nós temos you, que é você, e Sam, que é o nome de alguém. Então, tá faltando o verbo, né? Então, eu tenho que agregar o verbo aqui. Are you Sam? Você é o Sam? You in number three. Como é uma pergunta, então, eu vou colocar are you in number three. Aí, faço a pergunta, beleza? Com I, qual é o verbo que eu vou usar? Aí, você vai completar a pergunta ali, ok? Então, também ficou fácil, né? Essa letra D aqui, você vai usar as contractions. E vai encaixar o que você achar que encaixa ali naquela frase, tá? Então, number one. Hello, are you Liz? No, I'm not. I'm Maria. Ok? E assim, você vai fazendo até a number five, ok? Então, essa é a nossa primeira atividade. Essa parte aqui do homework, também, ó. A letter A. Você vai fazer as contractions das frases, então, você não vai mudar nada na frase, só vai fazer contractions em tudo que tu puder, beleza? Então, já tem dois exemplos ali, ó, pra vocês. A letter B. Write the negative or question. Então, você vai ver o que que tá no quadradinho e vai fazer de acordo com o quadradinho, ó. Aqui é uma negativa, então, você vai transformar a frase que tá linda em uma negativa. I'm in class two. I'm not in class two. You are a student. É uma pergunta. Are you a student? I am some. I'm not some. Ok? E assim, por diante. Então, essa também ficou fácil. Aí, esse aqui é pra você completar o dialogue. Então, aqui você vai dar uma espiada no dialogue, né? Ó, o number one e o number two já estão prontos, ó. Aí, você vai fazer o three, o four, five, six, seven e o eight. Também são bem fáceis, então. Excuse me. Are you Andy? No, I'm not. I'm Tony. Hello. I'm Jessica. Hi, I'm Steve. Nice to meet you. Hi. I'm Linda. Are you Henry? No, I'm not. I'm Max. Ok? E assim, vocês vão continuar. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês on our next class. See you, students. E aí